TikTok bônus, bugado. Vem cá, que a Tati explica. Vamos lá. Estava funcionando, depois parou de funcionar. Sabe por quê? Vamos falar o que a gente pode fazer para o TikTok bônus talvez voltar a funcionar. Primeira coisa, desliga o celular, liga de novo e verifica se o TikTok bônus está funcionando. Às vezes só isso já resolve essa questão. Não resolveu? O que você pode fazer? Pode ir até a Play Store ou até a Apple Store pesquisar por TikTok. Verifica se tem atualização. Às vezes o fato do TikTok estar desatualizado faz com que o TikTok bônus não funcione. Não funcionou, o que você pode fazer? Você pode desinstalar o TikTok e instalar de novo para ver se o seu TikTok bônus funciona. Lembre de ter o telefone celular vinculado ao TikTok e lembre-se também de ter acesso a esse número de telefone celular para você não perder a tua conta no momento em que você for desinstalar e instalar de novo. Fez isso e não resolveu, você vai emprestar um celular de um amigo, de uma pessoa que tem o TikTok bônus funcionando direitinho. Vai acessar o teu TikTok no celular dela e vai verificar se o teu app vai pegar a configuração correta baseada na configuração do app do seu amigo. Então, verifica se dessa forma o seu TikTok bônus volta a funcionar. Não voltou a funcionar, talvez, só talvez, última tentativa, talvez resolva se você restaurar o celular para a configuração de fábrica. Cuide para não perder arquivos importantes, cuide para não perder senhas. Gostou desse vídeo? Um já me segue. Tchau.